Eu revejo fotos antigas, de alguns meses, de alguns anos, tudo que ficou pra trás. E o mais esquisito é que não dá pra ir pra frente, não dá pra ir pra praia, tomar um banho na cachoeira, me limpar das impurezas, das poeiras urbanas. Tá difícil ser humana, estar presa, ser condenada, pagar uma pena, pagar um karma, sem previsão, sem data. Eu procuro muito pelo equilíbrio, muito pelo autoconhecimento. Mas quando eu acho que achei, já perdi, me perdi em tanto pensamento, mesmo estando parada, deitada, de cabeça para baixo. E é assim que o mundo tá, só me resta respirar, dar umas cambalhotas, me distrair, me divertir com a minha companhia, talvez com a família, com a minha amiga mais preciosa, com as plantinhas que eu tenho que lembrar de regar, Tenho que lembrar de me regar, me nutrir do que me faz bem, jogar fora e até queimar o que não é mais bem-vindo em mim. Bom, só espero o tempo passar, a terra se curar e eu, enfim, me libertar. Bom, só espero o tempo passar, a terra se curar e eu, enfim, me divertir com a minha amiga mais preciosa. Bom, só espero o tempo passar, a terra se curar e eu, enfim, me divertir com a minha amiga mais preciosa.